E aquela música de Simone Simaria lá Duvido você não tomar uma Eu vou tomar uma Suco de maracujá mid Fala galera do Snapchat também Um ótimo final de semana Uma ótima sexta-feira aí pra todo mundo aí A minha internet foi bloqueada Mas agora eu vou Agora eu estou indo na La House Para desbloquear minha internet Para ver se depois vai Restabelecer a conexão Depois de restabelecida A conexão de internet na minha casa Eu vou enviar minha gameplay de Pro Evolution Soccer 17 de Cruzeiro E Grêmio, isso mesmo Pois eu fiz a prévia De Cruzeiro e Grêmio Da volta da Copa do Brasil das semifinais Que aconteceu quarta-feira Antes de ontem O Cruzeiro se classificou antes de ontem Enfrentando o Grêmio E está na final Vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil É, fazer o que? Eu já fui realizar o pagamento Da minha internet de 1 Mega na La House O comprovante está aqui Vamos ver se eu vou virar o Cristiano Ronaldo CR7 Aqui é Bodybuild Ah lá É, eu fui no bairro onde eu morava Jardim Paulista Joguei aquele futebol Virei o Cristiano Ronaldo CR7, sei lá Ahaha E já já minha gameplay vai estar É, já já minha gameplay de Pro Evolution Soccer 17 de Cruzeiro e Grêmio Vai estar no meu canal do Youtube também Depois de eu ter jogado aquele futebol É, no bairro onde eu morava Jardim Paulista Aí eu vi os meninos jogando baralho Talvez eu volto lá para ver Agora eu vou no supermercado dos irmãos Na H, onde todo mundo vai E depois fazer aquela recarga Mas não no meu celular Então É, eu fui fazer as compras É, eu adquiri o achocolatado Todd É, bolachas Wafer Da Balduco É Eu adquiri também Danone E suco artificial, né De maracujá É, Tang E agora eu vou fazer recarga É final de semana E tem um trenzinho aí É, tinha chegado outro trenzinho aí Antes aí Agora chegou o tradicional, sei lá É, fui fazer as compras E saí bem na hora que fechou O supermercado Saí bem na Num portão aberto lá Sei lá É, tá bom na hora que fechou É, tá bom na hora que fechou É, tá bom na hora que fechou É, tá bom na hora que fechou